Porque acabei de lembrar que eu deixei meu carregador lá embaixo. Tô cristão. Eu já tava aqui deitadinha, velho. Já até liguei meu difusor. Olha lá. Não dá pra ver a fumaça que sai dele, não. Tô tendo lá embaixo. Já tô aqui deitada, pronta pra dormir. Mas tô esperando pra ver se eu consigo ver algo do show do Josefino hoje. Ai, galera. Mas eu acho que já vou me explodir de vocês porque eu não vou aparecer mais. Eu só tô deitada aqui mexendo no celular. Só isso. Por isso, uma boa noite pra vocês. Dormam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco, se Deus quiser, tô aqui de volta. E é isso. Um beijo pra vocês. Quem tiver no show, posta bastante e me marca. Porque eu quero ver. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já estou aqui. Fiquei enrolando na cama. Meu, tento acordar tarde. Oito horas eu acordo. O que que acontece? E entramos em outubro, graças a Deus, que esse mês seja incrível, abençoado por Deus. E é o mês da florzinha. Se Deus quiser, em breve, florzinha estará entre nós. Vem cá, mamãe. Cadê um abraço? Vou ver a libélula ali já. Mamãe. Cadê o abraço da mãe, pequena? Deixa a libélula aí, Maria. Vem cá. Vem cá, pozinha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Bom dia, peixe. Você está linda. Você está linda. Você é maravilhosa. Você é perfeita. Você é maravilhosa. Vamos escovar os dentinhos. Tchik, tchik. Pra não ficar com bafinho de leão. Ué! Pra tudo ficar bonitinho. Obrigado, Deus. Por tudo que o Senhor... E olha quem acordou. Ah, não acordou, não? Não acordou, não? Gosta de ficar na cama, enrolando. Igual o pai dele. A mãe da Maria. Tchik, tchik. Mãe. Mamãe. Mãe. Né, barrigão? Né, barrigão? Né, meu amor? Te amo. Babá. Te amo. Te amo. Te amo. Igual você tira o óculos da sua mãe, filha. Porque eu te amo. E não consigo me ver sem ser o teu amor. A CIDADE NO BRASIL Fletone, xixi. Eu ouvi ela passando por cima. Eu só faço. Olha esse look. Olha esse look. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra mamãe filmar. Ai, cadê a Maria? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Falsa, Maria. Pra que você tá chorando? A dentaria, grande dente. Boa? Vamos.